A Aninha voltou e ela ainda não conhece todos os cantos do nosso mundo Então hoje chegou o momento de mostrar todas as casas elementais pra Aninha da cidade bananeira E ela ficar por dentro de tudo Qual você acha que vai ser a casa que ela mais vai gostar? Hoje estamos todos reunidos aqui porque o caos está se encerrando no nosso mundo E a Aninha está de volta, então eu acho que depois de longos meses contra a Matrix, a Entidade X e todos os monstros Eu acho que temos alguns dias de paz, um silêncio na cidade bananeira E a Aninha está de volta, então nada mais justo de aproveitar esses tempos de calmaria Pra mostrar algumas coisas também importantes Como todas as novas casas, a Aninha não conhece todas as casas novas da cidade bananeira Porque quando resolvemos construir esse mundo e as novas casas, fizemos um upgrade em tudo E a Aninha precisa conhecer porque agora existem biomas elementais Eu quero conhecer todas as casas, Loppers Pra entrar no meu vulcão eu tenho que tirar os calçados Ah, eu vou voando, eu não preciso pisar no chão Aninha, mas nem vale a pena ir na casa do Loppers Reverse Você não vai ver nada de legal naquele vulcão Lógico que vale, lá está muito melhor que a sua e não é fria Também temos a casa do Morpheus, que você já recebeu o spoiler Eu acho que você já viu o bioma em si Você acabou vendo um pouco de cada uma Quando estávamos procurando a base secreta da entidade Mas o geladinho disse que não vale a pena entrar no vulcão do Loppers Reverse A única coisa que eu queria dizer é que vale a pena mesmo É adquirir o lendário boneco do Loppers Se você ainda não tem o boneco do Loppers Garanta já o seu no primeiro link aí Na loja do Loppers E olha isso daqui Se você tiver o boneco do Loppers Manda uma foto no nosso Discord Que você vai aparecer aqui Vamos ver seu nome A foto que você mandar vai ficar salva aqui Na cabeça do boneco gigante Aninha, eu deixo você entrar na minha casa Lá está muito bonito Mas ainda não tem móvel Você está precisando fazer umas comprinhas lá no Josebas Então vamos, vamos ver a primeira casa Olha Loppers, pelo visto o museu do Roblox está aumentando Mas também temos um grupo do Roblox E lá tem uma loja das camisetas da família bananeira E se você comprar uma camiseta lá Ou qualquer coisa da família bananeira Que tem desde 30 Robux, 15 e até 5 Robux E você veste e manda uma print da sua skin Do seu personagem Que você vai aparecer aqui Tem a Mini, tem o Rico G, a Lolo Olha, está todo mundo bonitão Olha aqui que eu vi Tem a camiseta sua, cara E a skin dele é de terra Ficou maneiro isso aqui, hein, cara Ah não, porque aqui tem muito Loppers e Versa O Cava, o Lobo e o Gu Ó, a minha está bonita Agora do Loppers e Versa É as melhores, Loppers Aqui temos o João O Voado E aqui o Yu Ó, tem a logo do Loppers Mais um com a logo do Loppers E ali a camiseta do Morpheus Ah, gostei É a melhor de todas Temos aqui a Cherry, a Isa e o Nico Game Mais um do Loppers e Versa Aqui a estampa Eu e o Loppers e Versa E ali a logo também O Filho do Reverso Filho do Geladinho E o Felipe Ó, essa daqui do Loppers e Versa Essa aqui é rara, hein Essa aqui eu vi poucas até agora Metade Loppers, metade Loppers e Versa Ali Lopeira Bananeira Que é uma rara também E esse aqui tem a da Matrix Ah não, Loppers Não gosto dele Mas tá escrito Filho do Reverso, cara Ele é um mau exemplo, Loppers É porque temos a camiseta da Matrix Que é a mais rara de todas Ela é limitada Então, esse cara aqui já garantiu A peça mais limitada e rara da loja Mas agora, Aninha Vem aqui Eu acho que essa parte da cidade bananeira Aqui, o centro, você já conhece, né? Sim, é que eu já conheço tudo, Ju Então, venha no condomínio Que aqui vamos começar Pela casa mais polêmica de todas E a que ele acha que é a melhor E a mais superior A do Loppers e Versa Mas na verdade é só um vulcão inativo Fala assim do meu vulcão, não Vão limpando os pés pra entrar aqui dentro Que limpa no pé, cara? É cheio de coisa, de bicho morto Aqui, ó Tem zumbi, tem esqueleto Mas eles são mais limpos que vocês E aí, Aninha A gente já viu, né? Agora podemos ir pra minha Não, venha ver, Aninha Você pode andar aqui Na minha época não existia uma sacada na sua casa, Loppers e Versa É nova É, vamos entrando Agora também, Aninha Não é mais lava no meio Porque assim, lava é só o enfeite desse vulcão Porque o Loppers e Versa nem controla a lava direito Ah, mas eu sou muito bom na água, Loppers É, por isso que é um vulcão de lava Que na verdade dentro é tudo de água Você vai ver, ó, pode entrar, ó, já tá tudo azul aqui, ó Por quê? Porque é de água Pode ir subindo no meu elevador de água Ou seja, mais uma coisa de água Era pra ser de lava, já que é um vulcão Tudo azul mesmo, lembrando água É meu elemento, tem que ter tudo água Ai, ai, mas olha, Aninha Apresenta aí, Loppers e Versa A casa é sua, cara Essa é a nossa banda The Bones Você vai adorar E qual é o nome deles? Ossos morazes Puro osso Esqueleto torto Costeleta E o pé de galinha E o que mais tem pra lá? Calma, calma Aqui também tem a minha bela foto Olha só Eu que fiz O que você que fez, cara? Foi os inscritos que fez esse desenho maneiro de você Ah, tá bom Eu admito Foi os inscritos que fizeram Aqui é o que? Ali é o que? É estadia do conforto? Dá pra ver que é bem confortável aqui dentro Você viu? É meu hotel cinco estrelas Os puros ossos ficam aqui E pra cá tem a cozinha Olha só como ela tá bem decorada É, tá bem decorada mesmo Aquele gatinho ali na parede é perfeito esse aqui Esse gato com dente de verdade, cara Isso aí não faz sentido Lógico que faz, Lopers Ele fez lentes pra ficar estiloso Gata não tem dente assim não, cara Olha o sorriso dele Ai, eu gostei desse aquário aqui no fundo Mas parece que ele tá meio sujo Não, eu limpo ele regularmente A cada 10 bilhões de anos É, dá pra ver mesmo Aqui também tem minha exposição de artes Eu que fiz cada desenho aqui Sozinho Mentira Não fez nada Foi os inscritos que mandou E você colocou aqui Até hoje não fica na sua É, Ninho Lopers e Verso não sabe construir Você acha que ele vai saber desenhar? Esses desenhos maneiros aqui É dos inscritos Só que ele colocou na casa dele Ah, tá bom Eu admito E aqui temos o quarto da anomalia Uh, esse quarto tá legal Mas eu gostei mesmo do boneco do Lopers Aqui em cima Ah, pelo menos aqui o teto é de lava Mas é falsa, Ninho Nem é lava de verdade Ó, asfadinha Fica aí na sua Vamos agora pra próxima casa A casa do geladinho Essa aqui é minha casa elemental de gelo, Ninho Dá pra sentir o frio daqui já Ó, aqui é o quintal Essa parte aqui de fora Muito legal Tem a barraquinha Meu bonequinho de neve Eu tô vendo aqui aumentou Eu lembro que era tudo floresta aqui do lado Sim, aumentou um pouquinho, ó Aqui é pra gente fazer um acampamento quando quiser É, acampamento dentro da neve, ó Ali tem até um lago congelado também É literalmente um bioma de gelo agora Tem também, né? Fora que tem muitas árvores de gelo que é pra manter esse lugar fresquinho Aqui dentro é a garagem que eu coloquei aqui um quadrinho que fizeram pra mim Aqui é meu super carro Aqui é a minha entrada da casa, né? Aqui tem a sala Aqui tem a cozinha Nossa, agora tá gigante Antes era bem... Sim, mas agora ficou bem legal E aqui são os quartos A gente tem pra direita e pra esquerda Geladinho, você tem que decorar aqui Aqui pode ser lugar de armadura, relíquias É que aqui ainda, como é muito grande, eu não decorei ainda Mas eu preciso tirar um tempinho e arrumar aqui Sem contar que aqui tem a melhor vista da família bananeira Vamos, tem mais, Geladinho Mostra essa casa feia, louca Do outro lado ali é a mesma coisa Então vem aqui pra parte de cima Aqui tem um salão gigantesco Esse aqui é o meu quarto Muito bonito, né? Aqui são umas relíquias de gelo E aqui é a área de jogos Pra mim jogar um pouquinho, né? Geladinho, o que tá acontecendo? Você tá precisando visitar o Josebas também Tá muito espaçoso pra pouca coisa essa casa Sim, tô precisando mesmo Ih, eu tô achando que você brigou com o Josebas Tem nada nessa casa? É, essa aqui então é a casa elemental de gelo do Geladinho Que de um lado é do López Reverse, é quente Aí do outro aqui é gelado, é frio E aqui no meio tem a minha Que é o equilíbrio das duas Onde tem a água e a lavania E aqui o biome é um pouco menor Porque é bem no centro Mas temos essa ponte com esse abismo aqui E de um lado tem um lago de lava Do outro lago de água Ah, interessante Aqui a gente já sobe como se fosse pra uma recepção Onde tem aqui, ó Um desenho da família bananeira Que o pessoal fez também E aí subindo aqui E temos essa parte do aquário Ai, eu gostei dos peixes É, porque a casa inteira é de lava e água Então aqui tem outro aquário Com mais água Tem essa parte aqui, ó Que é a sala Tem bastante boneco do López Aqui tem armadura Desse lado aqui tem mais boneco Mais um quadro Eu dominando a lava E aqui desse lado já é a cozinha E aqui temos a minha sala de armaduras Armaduras com as armaduras elementais de lava Aqui é tudo de lava Porque esse cômodo é esse andar de lava E aqui é o quarto Onde é o turma O que é isso aqui? Alguém mexeu no meu quadro Ele tá gigante agora Mas ainda tem mais um andar na casa É, é o andar das relíquias elementais Ali a gente guarda algumas coisas Como espada de água Um bastão gigante de lava O poder de água Outra espada Aqui tem muitas coisas Uma armadura elemental E aqui o quadro Onde prendemos a entidade X Ui, esse quadro me dá agonia Parece que ele tá vivo ainda Não, ele tá muito bem aprisionado ali Tá tranquilo E aqui é o salão das artes marciais Onde guarda as relíquias E tem a vista também bem bonita Dá pra ver agora a sua casa A casa do Morpheus e do Spikeson Dá pra ver a do Kiwi Pra ver a casa do Kiwi Tem que vir desse lado E aqui do lado temos a sua casa Mas a sua casa você não precisa conhecer, né? Você já conheceu Sim, é a casa mais bonita do condomínio Depois da minha, é claro Então mostra a sua casa, Ferruge Vai, vem aqui então Ah, eu já tava esquecendo Antes de ir pra casa do Spikeson Vem aqui, Aninha A gente pode ir direto pra esse bunker Eu acho que aqui você não conhece muito bem ainda não Eu nem tava lembrando, ó Sem contar como a minha casa tá no centro Dá pra gente se conectar por todos os lados Então, vindo aqui pra casa do Kiwi, ó Podemos entrar por esse caminho Onde passa embaixo daquele aquário que você falou Aqui, ó, pra esquerda A gente pode sair pela cachoeira E olha só, dá direto na sua casa Então esses lagos em voltas faz sentido Agora volta aqui Mas do outro lado não dá pra passar na lava É claro que dá Porque essa lava aqui eu estou controlando Então ela não queima Pode passar em segurança Que aqui é tranquilo Só não vai muito pra longe nela não Que pode queimar Ah, que legal São caminhos Mas e aquele buraco lá no meio? É, isso aí é o bunker Volta aqui Aqui temos o portal Que vai pra caixa de Pandora Que agora esse portal não importa muito mais, né? Porque digamos que já desvendamos tudo isso E aqui, Aninha Temos túneis Essa área ainda está meio em construção Aqui vai direto pra casa do Kiwi Aqui provavelmente vai pra sua casa Ou pra do Spike ainda Aqui vai pra do Lopers e Versa do geladinho Que isso? Tudo por debaixo da terra? Sim, o meu corredor é o melhor de todos Olha isso O que? O melhor o que? E aqui Lopers O que é esse lugar? Aqui é o nosso laboratório Enquanto você ficou muito tempo aprisionada Pela Matrix E por todas as outras coisas Tivemos alguns laboratórios Porque era tanto mistério Enigmas e problemas Que precisávamos guardar E concentrar tudo em um lugar Desde pistas Olha isso Tem as entidades Tem os outros Lopers Tem itens raros e úteis Que a gente encontrou Tem muita coisa Aqui tem um pouco de tudo Que a gente já viu Resolvendo as coisas O Lopers O que foi? E desse lado aqui tem que criar meu corredor também Até minha casa É verdade Vamos ter que... A sua casa tá pra cá? É, bem aqui Vamos ter que abrir uma porta ali E criar o corredor Mas agora é só subir Essa daqui é a casa do Spike É um cristal diametrista indestrutível Onde existe muita energia Mas ele mora lá debaixo da terra Porque ele é fóssil, dinossauro Ele gosta de ficar mais isolado Muito bonita a sua casa, Spike Eu não quero entrar aí não, Lopers É muito chato Deve estar cheio de cristal fedido Isso é até seu vulcão lá, ó Não quero Vou embora Lopers, é só uma visita, cara Não, Lopers Essa casa é feia Eu prefiro ir no mato Do que nessa casa do parafuso, Lopers É, eu tô achando, ô geladinho Que o Spike aprontou alguma coisa no vulcão dele, cara Por que ele tá bravo assim com o Spike? Olha isso Estragando a minha vista do meu vulcão Ah, agora entendemos o porquê, geladinho Sim, agora faz sentido que ele tá revoltado Ah, Lopers Deixa ele pra lá no vulcão feio dele Olha aqui, Aninha Aqui do lado de fora Tem uns vários geldos de cristais Com uma decoração bem parecida Com o meu mundo lá Que eu tinha antes Nossa, eu gostei muito É muito bonito esse lugar Ah, pior que essa casa é legal mesmo Eu gosto daqui também Cada casa tem a sua cor, seu estilo E fica maneiro E é do Spike que é tudo roxo Cheio de cristal Ó, isso aqui mesmo, Aninha É um cristal ainda mais indestrutivo Virou até um cubo o negócio Isso aí é impossível minerar Ah, é aqui, Aninha Tem essas torres de energia Que levam energia ali pro meu cristal Ó, aqui é a fonte Tem até um lago Eu de você nunca pisaria aqui não, Aninha Senão você vai ficar cheio de energia E não vai conseguir nem dormir Pode deixar, não vou pisar não Ô, Aninha, porque você ainda não desceu Lá embaixo tá muito mais bonito Tem elevador pra descer? Tem, claro que tem, com certeza Não, um elevador super rápido, Aninha Pode descer É só se jogar aqui, ó Só não encosta nos cristais Nossa, aqui é a caverna mais bonita que eu já vi É, pior que isso é inegável mesmo Esse lugar aqui é bonito, né, geladinho? Ih, é muito bonito esse lugar Mas se fosse cristais de gelo seria melhor ainda Tá com inveja? Faz só a caverna lá de gelo Duvido ficar melhor que a minha Ih, eu não preciso não, Spike Eu já tenho a caverna do meu pet Ô, Aninha, aqui, ó Só tem... Só não tá muito mobilhada Depois que reconstruímos Faltou o Spike fazer umas comprenas no Josebas Mas olha ali Ali tem o pai de todos os puro osso Um fóssil de dinossauro gigante O primo do Spike Nossa, eu nunca tinha visto um fóssil de dinossauro Ué, e por que você não é desse tamanho, Spike? Porque ele é um dinossauro... Ele é um dinossauro falso Eu nunca vi, geladinho, um dinossauro ser pequeno igual o Spike Foi culpa do elemento que me deixou assim Hum, entendi, entendi E olha só, Aninha, como o quarto dele é mobiliado Ó, existe muita coisa Tem um livro, uma TV, uma cama Tudo que a gente precisa é só ler e dormir, loco Essa TV nem funciona, geladinho Tem nem tomada aqui Sim, essa TV aí é só de enfeite É a energia do cristal que liga ela Não precisa ter tomada É, isso faz sentido A casa dele não precisa de nenhuma parte elétrica E como que volta lá pra cima? É só vir aqui, Aninha, ó Só vir aqui nessa escada A gente sobe aqui e pega esse elevador Pra subir, literalmente, tem um elevador Mas... É um elevador mesmo dessa vez? É... Dessa vez, é, Aninha Pode entrar aqui Que dessa vez é um elevador E olha, saímos bem em uma das torres de energia Nossa, Spike, eu gostei muito da sua casa Muito bonita E aqui no fundo temos a casa dele mesmo Do grande QEbas O que agora tem até um canal E fica divulgando com outdoors por todo lado É, eu vi que tinha um outdoor do QE Ali em frente da minha casa Terminaram de ver a casa do parafuso Ó, não me chama de parafuso, não Por que parafuso? É uma longa história, Aninha Ele só tem a cachola Porque o resto é tudo parafuso solto Ah, tá engraçadinho hoje, né? Vamos, vem, 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 Kiwi Mostra a sua casa aqui para a Aninha Aninha, se prepara Traz repelente aqui, é cheio de moscas Que nada Nem o mosquito me pega não Eu controlo o ar Olha aqui, bem-vinda ao templo dos pandas É, é isso aqui É o nome do terreno dele aqui, Aninha Ó, tem panda para todo lado Tem essas árvores aqui Virou realmente um reino O QE é um panda vermelho E aqui tem um monte de outro pandinha E olha que maneiro Tem balanço aqui Tem essas árvores que tem uma sombrinha Pelo menos aqui é um dos lugares mais frescos de todo, né, geladinho? Ih, aqui é muito bom de ficar Ó, tem esse laguinho com axalote Aqui é o lugar dos animais E é muito bonito, olha isso Ah, Lopers, mas esse lugar é muito espaçoso e vazio Não tem nada ali no meio Parece um pasto Hora que o I, vamos pôr um monte de cavalo ali dentro Ah, disso eu lembro O Lopers Reverso não enxerga a árvore dele É, e certas coisas nunca mudam, Aninha Até hoje o QE ainda não liberou o acesso Então o Lopers Reverso não consegue ver a casa dele ainda O que vocês estão falando aí? Eu vi meu nome Quer saber? Eu vou embora daqui Olha, os pernilongos, os mosquitos estão tudo bem picando Vou esperar lá fora Esse cara é muito mal orado Ele não gosta de ver numa casa Ô, geladinho, o que você tá brincando com o panda aí, cara? Tô fazendo um carinho na barriga dele? Ih, eu tô fazendo cosquinha na barriga dele É, os pandas do QEBBA são todos mansinhos, né, Kiwi? E o bom é que eles ficam livres aqui Vai, Kiwi, o que mais tem pra mostrar aqui embaixo? Ó, aqui... Peraí, Kiwi, o que que é isso aqui, cara? O que acontece se puxar aqui, Kiwi? Ah, já tô entendendo Ó, tá saindo fogos Isso aqui é alguma coisa do seu canal, né? Ô, Lopers, foi aqui que ele fez essas picaretas, ó Hum, aqui é o mural de craft, Kiwi Você bota os craft aqui Tudo Aí você vai colocando aqui E depois os itens se juntam nas máquinas E sai através desse outro dropper aqui É, também pra criar esses itens malucos, geladinho? Tem que ser numa máquina dessa mesmo Tem, tem que ser mesmo Que só o Kiwi consegue fazer esses craft os malucos Mas pelo menos funciona, né? É, e o bom é que no canal dele ele ensina Tá percebendo, né? Todo dia é um motivo pra divulgar o canal do Kiwi, né? Ele sempre arruma um jeito É, esse Kiwi é muito esperto Ó, aqui, Aninha, temos jardim Eu não sei se você lembra Do antigo laboratório Que ficava no topo da casa do Kiwi Ah, aqui no caso, o observatório Nossa, isso aqui vai me dar nostalgia Olha isso daqui Temos o dia do vírus Aí, esse lugar é maneiro E agora tá aqui embaixo Dá pra aproveitar Aqui tinha até uma escada Que o Kiwi tava cavando Nossa, aqui é muito melhor Ficou melhor mesmo o observatório aqui no chão Agora parece um quarto aqui Um chalé, um lugar pra vir aqui Descansar na sombrinha Embaixo das árvores O que é que foi, Kiwi? Boneco do Lopers O que é que tem? Eu ensinei a fazer o boneco Tá de brincadeira, Kiwi Mas o boneco não dá pra fazer, não, cara Ah, não, geladinho O Kiwi tá fazendo coisas ilegais Ele tá ensinando a craftar o boneco do Lopers Tudo bem Vai, olha aí Tá aí na tela o vídeo que o Kiwi fez Mas se você quer ter esse boneco Boneco elemental do Lopers Dá vida real também Entra na loja do Lopers aí No primeiro link da descrição E garanta já o seu boneco Eu estava aqui pensando Como ainda você não foi nas principais lotes de brinquedos Que adquiriu já o seu boneco do Lopers Olha isso, cara Ele é articulado Tem um pequenininho Olha que incrível Super legal Adquira já o seu Lopeira Varaneira Mas, Ani, isso aqui é só o quintal Eu acho que a casa do Kiwi geladinha É um dos espaços maiores a partir do quintal assim Sim, eu também acho que é muito gigante E vamos subir, Ani Porque lá em cima mudou bastante coisa A estrutura da casa continua a mesma, né O Kiwi só deu uma podada nas folhas Porque antes o observatório ficava lá em cima Aí como ele desceu o observatório Aí ele podou um pouco a parte da folhagem da árvore Mas o que mudou também foi os móveis Aqui tá muito mais maneiro agora Muito mais bonito O Josebas tá vendendo uns móveis mais atualizados E o Kiwi não aproveitou, já comprou tudo E o Kiwi aproveitou a promoção, já comprou tudo Nossa, sua casa tá muito mais bonita que o Kiwi Tá muito mais aconchegante Ah, tá maneiro demais Olha, tem até um ventilador de madeira Aqui, ó, tem os bichinhos Agora, Ani, você lembra disso aqui? Claro que eu lembro É o toboágua O Kiwi, você tá precisando fazer umas reformas, hein, cara Tem que fazer a piscina lá Ajeitar esse toboágua Ele tá desativado O que foi, cara? O que você tá falando aí? A casa mais bonita Nossa, eu acho que desde quando construímos a casa do Kiwi Que foi a primeira de todas Eu acho que não vimos aqui em cima ainda, Spike Pra ver como que tava a vista de todas as casas Olha É, a casa do geladinho tem uma boa vista Mas a do Kiwi tá literalmente pra ver todas muito mais organizadas Porque a casa dele fica no centro Claro que não A minha ainda continua com a melhor vista Hum, é vista diferente Olha isso, dá pra ver minha casa Eu nunca tinha subido aqui ainda, Kiwi Pra ver todas as casas Dá pra ver o vulcão Dá pra ver o cristal do Spike A casa da Aninha tá voando Então dá pra ver ela inteira A casa do geladinho dá pra ver lá também Nossa, tá muito maneiro Dá pra ver minha casa inteira A mais bonita do condomínio Ainda tem a parte de cima Olha aqui, Aninha Aqui, agora a cozinha tá reformada Tá muito mais maneiro e bonita Aqui tem o campeonato oficial de xadrez Que dá pra jogar oficialmente Aqui é onde eu acabo com o Kiwi Né, Kiwi, tá certo isso aí, Kiwi? Olha a cozinha aqui, Aninha Nossa, muito bonita essa cozinha E subindo aqui Temos mais uma parte A parte da armadura Ih, Kiwi, tá com dificuldades aqui Kiwi tá passando a pertila Ah, aqui o Kiwi é fraco, né? Então eu não preciso ter armadura Eu acho aquele, sei lá Cadê as armaduras, Kiwi? Tá lavando Ah, tá explicado Mas também encheu de pulga, né? Né E aqui era onde a gente ia antes Pra aquela parte do observatório Agora tá totalmente fechado aqui Tá pra fazer, expandir alguma coisa Que é uma sacada, Kiwi E olha só Aqui temos o quarto do Kiwebas Esse andar de cima inteiro tá em obras Ó, o Kiwi falou que vai aumentar pra cá Acho que ele vai fazer um quarto maior Geladinho, ó Aqui, ó, voltou a árvore Acho que ele tá ajeitando a árvore Meu quarto tá em reformas É, dá pra ver mesmo, Kiwi E olha aqui Tantarã Temos aqui aquela vista gigante Ó, dá pra ver Ô, Kiwi Aqui, ó Obrigatoriamente você precisa Fazer uma sacada Aí vai ganhar da sacada do geladinho Ó, se você fizer Uma sacada aqui Pera aí Tem que vir Pera aí, Kiwi Pera aí, cara Tem que correr e pular aqui Ai Dá pra vir aqui, ó Tem a melhor vista Do condomínio Bananelson Olha isso aqui É, aqui com certeza vai ganhar da vista da casa do geladinho Vai ganhar coisa nenhuma Era dessa vista que eu tava falando Mas essa é a casa do Kiwi, Aninha Agora falta você conhecer de vez a casa do Morpheus Que é a mais recente E também, quer dizer É a mais recente antes da sua, né? Ah, aquele dia eu tinha subido lá Mas eu não vi a casa dele Ah, então vamos logo Ó, inclusive o Morpheus moveu a casa Que que é isso aqui, Morpheus? A casa sua fica se movendo de lugar Agora tá em cima da minha Ah, ela é toda automatizada Essa daqui eu acho que ganhou o prêmio De uma das casas mais doidas Ao mesmo tempo Todas as casas são muito bonitas Mas essa aqui é diferente Por causa dos portais, ó Parece um monte de... Parece que a gente tá olhando o universo Doida não, Lopers Bonita Tem diferença É, a casa do Morpheus É muito bonita mesmo É, mas Aninha Essa casa aqui também dá Todo mundo precisando fazer compras Nos meus ebas Só eu, Lopers, Everso Geladinho O Kiwi que decorou as casas Quer dizer, o geladinho Pela metade, né? Ainda falta a coisa dele O Spike não decorou O Morpheus não decorou Ainda o meu tem algumas partes Que eu esqueci Aninha tem que decorar Vocês todos precisam trabalhar Na decoração da casa Que isso É, eu acho que de vista Também a casa do Morpheus Tá boa Porque dá pra ver Todo lado Mas é basicamente isso Que tem todos os lados Da casa dele, Aninha A casa do Morpheus É gigante e simples E comenta aí Se você já conhecia Todas as casas Ou acabou conhecendo Junto com a Aninha também O Morpheus